Dá licença, Estelo Swift. Depois eu leio. Chega de papo furado, bora andar de skate. Exatamente. Como que eu tô fazendo esses diferentes? Eu tô apertando pra um... O BOSTA! Hum... É... Pô, eu tô aqui no Oli Oli World, que parece ser um joguinho maneiro. Ele é dos mesmos criadores de Roller Drome, que é um jogo que eu gosto muito. Tem que ler tudo isso aqui, ó. Tô lendo. Ah, eu tô lendo, mano. Eles vão fazer que nem no episódio de South Park lá e vão... É South Park? Tem um episódio que eles não leem o bagulho e vai lá e... Acho que deve ter. Deve ter um episódio sobre isso. Agora eu não sei se eu... Redlendia. Meu Deus, tudo dá pra andar de skate. É, isso, né? Tem uma história sobre o jogo de skate. O que é foda. Guru do skate? Guru do Himalaia? Tá, isso vai ser eu, né? Sou eu. Eu vou impressionar os deuses do skate. Eu vou ser o skate wizard. Mano, enfim. Esse game aqui, ele é dos mesmos criadores de Roller Drome, que é um jogo muito foda também, que eu vou trazer aqui em algum momento. Mas é um game que eu platinei no Playstation e ele é muito bom, mano. Esse aqui é um que eu tava de olho já tem um tempo, por causa do Roller Drome. Caralho, tem muita coisa. Tem como eu só botar tudo aleatório? Ó, esse ficou engraçado. Deixar esse cabelinho aí mesmo. Bigodinho. Botar um Oculus. Eu vou deixar ele abastado. Eu gostei desse, desse, dessa roupinha aqui que tá. Ó, esse aqui é maneirinho também. Pô, parece ter bastante roupinha, véi. Joelheira? Oxe, cadê? Ah, tá, tá. É cotoveleira, na verdade. Vou botar um chapéu, uma touca nele aí, ó. Uma tatuagem. Mano, tem como deixar ele com tatuagem. Ah, tem como mudar o jeito, ó. Grab de cima, Weddle Grab. Ah, tem como mudar o jeito que ele inicia a sessão, ó. Jogando assim. Ó, esse é maneirinho. Ele gira o skate, ó. Será que eu vou logo, mano? É tão da hora a customização que dá vontade de mexer, mano. E tá no começo do game ainda. Provavelmente vai liberar mais, né? Eu imagino que sim, talvez não, mas... Eu quero um skate normal. Um shape normal, assim. Formato de shape normal. Acho que eu vou nesse mesmo. E as rodas eu vou botar azul. Aí, ó. Ficou maneiro, assim. Mano, meu nome já tá Furebs. Eu ia botar meu nome de Furebs, mas já tá. Que é meu nome no Tony Hawk, né? Bora andar de skate. Começa a aventura Redlandia. Não se preocupe, você pode voltar aqui mais tarde. Bora pra Redlandia. Ei, oi. Você é ótima pessoa pro teste de hoje. Você sabe como remar? Me diga como, eu já sei fazer isso. Vai, me diga como. É fácil, a gente vai explicar tudo. Para remar é só subir no skate e usar seu pé pra se funcionar. Ou como eu gosto de chamar, pressionando o ar. Remar te deixa com mais velocidade, sacou? Você consegue manter sua velocidade com remadas? Pressione A pra remar. Reme cinco vezes e termina o nível pra continuar. Tá, vai ser o tutorial, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, ó. Mano, eu posso segurar aqui, ó. Tome, tome, tome. Mano, maneiro. O jogo vai ser... Eu acho que esse jogo vai ser muito legal, mano. Toma esse tênis de serida assalto. Uma recompensa por passar dessa parte do teste. Estou sentindo que você tem um verdadeiro potencial de guru do skate. Ah, você deve ser a pessoa escolhida. A chefão disse sobre os últimos 20 skatistas. Bora ver o que você mais consegue fazer, colega. Você consegue manter sua velocidade com remadas pra sonhar pra... Tá, mesma coisa. Quero manobras. Quero manobras. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Vamos aqui. Você pode fazer manobra pra passar por vãos. Tá bom. Eu só quero aprender. Vamos lá. Porque já tem muito tutorial, né? Ah, é aqui, ó. Toma. Como que vai ser as man... Ai, diabo. Eu caí, mano. Bosta. Eu fui tentar fazer as manobras. Aqui, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Ó, eu posso fazer umas outras. Eu quero aprender a fazer outras. Pera aí. Será que vai ser no quadrado, no triângulo? Não, bosta. Se eu segurar assim e soltar, bem na hora que dá o coisinho, é muito mais rápido. Acho que já é na hora de você encarar os desafios do Mike. Uhul! Agora sim! Desafios do Mike podem ser perigosos. Melhor eu sair de capacete de assalto. Capacete de assalto. Tá, vamos lá. E tem desbloqueado o capacete de assalto. Eu realmente posso botar o capacete, mano. Ah, eu podia ter colocado ali, droga. Tinha um negócio de personalização. Ei, ei, ei. É hora dos desafios do Mike. Do MK. MK, é? Tá. Deve ser... É Mike mesmo, né? Você não precisa fazer desafios, mas eles te deixam ainda mais radical. Dá uma olhada na minha lista braba de desafios, apertando o botão ali quando quiser. Se você cair, não se preocupe. Temos outros presinha. Nosso guru do skate, Chiffon, fala sem ressurgir. Eu quero... Uh! Pera aí. Nossa senhora. Tá do meio, Mike. Tá. Porra, eu sou muito burro, velho. Tá. Uh, eu dei um flipzinho ali, hein, mano. Vocês viram? Vocês viram o flipzinho, meu Deus? Não! Ah, tá. É pra eu coletar essa baleia. Eu pensei que era pra eu passar por cima dela. Será que é pra eu ir um pouquinho mais devagar pra eu coletar aquelas baleias? Eu acho que era, hein, mano. Isso foi um banquete pros meus olhos. Meus olhos estão cheios. Maraviolhos. Maraviolhos. Porra de maravilhos, mano. Ó, desbloqueei mais itens. Ó, mano, esse jogo parece muito maneirinho. Você é louco. Eu provavelmente vou jogar isso aqui em off, hein, velho. Você é a pessoa com mais habilidade que a gente encontrou até agora. Ó, eu gosto muito de jogo de skate, mano. Eu gosto do Tony... Não de skate, mas jogo assim de... De esporte, no geral. O Roller Drome também é de patins e bala. E é muito zika. Eu fui jogar o Tony Hawk, o novo, por causa do Roller Drome. E esse aqui é muito legal também, velho. E eu tô muito animado pro Bomb Rush Cyber Funk também, que vai sair. E se assim que sair, eu vou fazer vídeo pra cá também. Cê é louco. Calma, você sabe que é o guru do skate, né? Pra ser sério, também não tenho certeza, mas não queria perguntar. Acho que foi um guru do skate atual de Radilândia. O guru do skate é alguém que alcançou o verdadeiro status do skate. Eu quero jogar, menina doida. Mas, tipo, porque a gente precisa achar alguém pra substituir você, você não curte? Mano, eu vou substituir porque eu sou muito mais foda. Chega de papo furado, bora andar de skate. Exatamente. Tá, agora começou. Será que tem como fazer manobra, mano? Tá dando umas manobrinhas ali. Qual que eu tô fazendo? Tô fazendo esse backside pop shove. Como que eu tava fazendo? Ó, eu fiz o no comply. Como que eu tô fazendo esses diferentes? Eu tô apertando pra um... Oh, bosta! Eu tenho que prestar atenção, mano. Eu fico indo muito rápido. Ah, se eu soltar pra um outro lado, ele faz uma outra manobra, ó. Se eu soltar pro lado... Pro coisa que ele faz o front. Aqui, back shove. Aqui, faz um... Ai, meu Deus! Porra, eu tava trestando, mano. Ai, eu posso segurar também, ó. Um tail grab. Eu tenho que parar de remar tanto. Porque o remar também é... Não! Pera. Porra, velho! Mano, eu tô muito confuso com os controles do game ainda. Pera aí. Vou dar umas remadas. Meti um tail grab. Não, caralho! É muito confuso, mano. Tô tentando entender. Ó. Tá. O óleo é bem fácil de fazer. Mas eu não quero ficar só dando óleo. Mandei o óleo de novo. Ah, ó. Tem como segurar pra outros lados também. Eu esqueci de pular ali. Será que os botões de trás fazem alguma coisa? Ó! Eu girei! Tá. Porra, mano. Eu esqueci de pular. Como é que eu pulei? Tô tentando... Ah, ali. Entendi, entendi como é que pula. Como é que pula ou não? Como é que gira? Pera aí que eu só tava testando o game. Tá, agora vai começar. Agora que vai começar a putaria. Ó, girando. Pior que esse jogo... Ele é dificilzinho, hein, mano? Puta que pariu! Ai, dá pra girar pra esse outro lado também. Tá. Não! Agora... Pera aí. Qual é as... Qual é as coisas que tem que fazer ali? Pega a estrela do mar, faz kick e flip sobre três bananas em Favlays. Como é que faz o kick e flip? Front chove. Back chove. Como é que faz? Tô tentando fazer o kick e flip e não tô conseguindo. Ah, eu tô pulando as músicas. Tá, bora lá. Não aprendi a fazer o kick e flip, mas tudo bem. Depois eu vou ver os controles do game, meu Deus. Tá. Não! Eu sou muito burro, mano. Vamos só passar essa fase logo, vai. Aí. Aí. Ai, meu Deus. Aí. Era só ter o passado logo, mano. Eu tava tentando aprender como é que faz as manobras, mas eles não me ensinaram ainda. Tá. Eu vou pular um pouco o diálogo porque eu quero jogar mais. Porque esse jogo é meio dificilzinho. Depois eu leio o diálogo direitinho aí. Esse diálogo, inclusive, eles dão play de novo quando você entra na fase. Então eu posso ler depois, de qualquer forma. O que vai ter nesse? Ok. Ai, meu Deus. Foda-se. Eu vou girar o skate na próxima. Ah, não! É só dar um pulinho assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou só segurando. Vou girar na próxima, hein. Ah! Toma, giro! Não! Porra, velho! Aí. Toma! Segura esse checkpoint. Nossa, esse teu grebe. Se liga, manito. Uh! Uh! Não! Tá. Aê, nice. Tá. Essa eu passei bem mais rápido que a outra. Você possui os danos naturais que a gente tá procurando. Eu sei. Eu sei que eu sou o fodão. Termine sem bater. Faça heel flip. Mano, eu ainda não entendi só como funciona direito as manobras. Porque eu não consegui fazer mais de... Eu só consigo fazer ir pra baixo. E soltar. Ir pra baixo, pra cima. Ir pra baixo, pra esquerda. Ir pra baixo, pra direita. Será que tem como... Tipo, pra cada lado ele solta também? Eu não testei isso, né? Vamos ver. Ó, segura pra baixo. Continue segurando. Acho que eu entendi. É pra... Ah, tá. Entendi. Entendi como é que faz o grind. Tá. Legal. Aí, ó. É assim mesmo. Então eu posso segurar pro lado, ele faz o kickflip. Aqui ele faz um outro, ó. Cadê? Vai aparecer um outro? Aí, ó. Tô fazendo sempre o kickflip. Tá, agora eu entendi. Ah, maneiro, maneiro. Entendi agora como é que faz as outras manobras. Talvez eles explicaram isso no começo e eu não percebi. Ó, liberei outros trunks aí. Tá, agora eu vou fazer manobras mais zicos. Eu só tava fazendo... Eu só tava fazendo o ollie, mano. Combo. Vai me ensinar combo agora? Combo, combo, combo. Grind, solta, passa pelo vão. Tá. Aqui. Toma. Nossa. O cara é muito bom, meu. Toma. Ah. No comply. E é isso. Esse aqui. Não. Boa, esqueci de soltar. Aqui. Kikiflip. Kikiflipperson. Nozgrind. Muito legal, mano. Ô, na moral, esse jogo é muito maneiro, velho. Mano, toda fase que eu passo, ele libera um item novo. Caralho, já tinha muito item no início. Faço o Cubacima de 13 mil, faço quatro grinds diferentes, pego cinco estrelas do mar. Tá. Eu acho que esse aqui, pelo menos, é o dos grinds ali, né? Tá. Não, porra. Cai na areia, mano. Aqui, ó. Toma. Nossa. Não. Apertei X pra pular por algum motivo. Você não quer no analógico esse tempo todo. Tá, vamos lá. Com calminha, nós conseguimos. Ui, caralho. Nossa Senhora. Tá. Aí. Nossa, quase que eu caí, hein? Nossa Senhora. Mano, esse jogo é muito maneiro, mas é muito frenético. Também é difícil de comentar. Puta que pariu. O quê? Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Caralho, como que eu não consegui? Aí, 26 mil. Eu consegui o negócio do combo, eu tinha que ser, tipo, só um que valesse isso tudo. Faço o Cubacima de 13 mil pontos. Como é que eu faria um desse tanto, mano? Ah, talvez dando uns pulos assim, ó. Foi 7 mil esse. É, não sei como que eu faria isso. Eu tenho que ficar melhor no jogo pra eu conseguir fazer esse aí, mano. Tá, vamos lá pra próxima fase. O Colherada. Ô, Colherada. Ô, Colherada. Ei, skatistas. Meu Deus, é a Taylor Swift. Legal ver alguns novatos curtindo o vale. Quero andar de skates. Dá licença, Taylor Swift. Depois eu leio. Consigo um combo de 15, tá? Queria saber como que eu junto no combo depois de eu cair, tá ligado? Tem algum manual? Ó, esse combo aí foi zica. Tem como eu sair só mandando um monte assim, ó. Não, merda. Ah, tá. Não morri, não. Nossa, eu poderia muito ter conseguido um combo gigante aí. Nossa, eu morri. Nem foi de propósito, mas é bom porque daí eu tento de novo. Tá, mandei um perfeito ali. Ah, bosta, apertei triângulo, mano. Pra dar um grind, velho. Tá vendo como o Tony Hawk tá na minha cabeça, mano? Eu apertei triângulo pra dar o grind e o bagulho reiniciou a fase, mano. É agora, né? Aqui. Nossa. Ah, meu Deus. Não, eu consegui um combo de 15, mas porra. Eu morri, mano. Mas foi zica. Foi zica. Vou fazer um outro. Eu consegui chegar nos 30 mil, né? Desse ponto aí. Foi pros 30 mil. Então é só eu conseguir chegar ali nos 30 mil de novo. Não! Tem que ficar ligado ali no final. Nossa, eu tô girando aqui, ó. Não, mas eu dropei, velho. Eu dropei o combo. Nossa senhora. Pera aí, se eu ficar dropando muito assim, ele... Nossa, ele perde a velocidade pra caralho. Hã? Por que que voltou do início? Será que tem vida? Então eu não posso ficar, tipo, dropando muito. Eu acho que tem um checkpoint dela. Por que esse jogo passa tão rápido, mano? Dá nem pra ter noção direito. Eu não posso fazer tantas vezes essa mesma coisa aí. Ó, ali provavelmente foi o checkpoint. Ele deve valer só por algumas vezes. Nossa senhora. Ah, meu Deus. Aqui. Acelera. Acelera. Bora. Eu já consegui o negócio, eu não vou... Aí. Foi ali que eu morri? Acho que foi, né? Não! Nossa, eu quase caí. Caralho. Mano, eu tô falando um pouco como é que esse jogo fala por si só, né? Vou dar essa desculpa agora quando eu não estiver falando. Maneiro como gelo! Se quiser dar de skate especial, do colherada. Não, é muito longe daqui. É isso, né? Tchau, turminha. Eu vou ficando por aqui também, junto com o pai ali que mandou um tchau, turminha. Vou mandar um tchau, turminha também. É isso. Esse foi o vídeo de Oli Oli World. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago mais. E é isso. Eu gostei bastante do jogo. É nóis, valeu e tchau.